O processo de verificação de dados dos veteranos no município de Covalima está prestes a concluir. O presidente da Comissão de Verificação de Dados dos Veteranos no município de Covalima disse que os dados de veteranos nos 28 sucos foram já verificados. Admitiu que a Comissão deverá concluir na próxima semana a verificação de dados nos sucos de Camanassa e Debos. Francisco Doutor Sarmento Lamesa que informou que a Comissão está a verificar os dados de mais de 300 veteranos provenientes do sucos de Suai Loro. O responsável disse concluir o processo de verificação de dados nos postos administrativos de Fatumea, Fatululic, Forroren, Tilomar, Moukatar e Zumalai. Resta ainda o posto administrativo de Suai. Residiu, no entanto, a publicar os dados exatos, visto que o processo de verificação está em curso. O ministro dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional, Zulio Metamalic, prometeu recentemente dignificar os combatentes da libertação nacional com um ano de dedicação exclusiva 0 a 3 e 4 a 7. O governante destacou, por outro lado, a necessidade de revocar a lei de veteranos, dado que a legislação não deu importância à contribuição de veteranos com um ano de dedicação exclusiva inferior de 7 anos. Tchau. Dizem-se à RTTL. A tu retang informação factuais não atuais, gata haluha inscreva-se no canal RTTL, chegue no botão notificação. Para comentário na Fahitutang em media social Sira Selek